Muito bem, rapazadinha! Vamos para... Como é que eu vou começar os vídeos mesmo? É... Muito bem, rapazadinha! Só vale peixe voador e gato da sorte. Se inscreve, dá o like, dá o hype e já comenta gato memes. É o seguinte, rapaziada, só vale nesse lobby. Não joga nada na mesa agora, só vale no lobby. Gato da sorte e peixe voador, tá? Amigo invocado, se estiver na batalha, dá o bichinho mais 2 de experiência, ativa 2 vezes por turno. E gato da sorte, subiu de nível, recebe mais 2 de ataque e mais 2 de vida. Beleza, rapaz? Só vale esses pets na mesa, gato da sorte e peixe voador. Então não joga nada! Junta 3 pets igual, junta no turno 3, para taxar mais cedo e fé em Deus, certo? É isso que eu falava? Era assim que começava, né, mano? Devia de ser assim que começava, né, mano? Certeza que alguém já esqueceu e já botou pets na mesa, né? Ai, bababum, eu esqueci. Você nem escolheu o nome já. Nada de metas secretos. Dica, usem a poção do amor. O que que faz a poção do amor? Invoca um bichinho 3 barra 3 igual a esse. Mas é pra usar no gato da sorte ou no peixe voador? É tia 2, né? É no gato da sorte, né, provavelmente, com o peixe voador na mesa. Na verdade... Não sei. Claro, se ele cagar no botão direito do pet pra congelar, gasta menos tempo. Beleza, beleza. Mas eu tô acostumado, eu gosto de arrastar, mano, né? Acostumado. Tá ao vivo? Não, não. Gravado, Viano. Mamadas em... Gravadíssimo, filho. Vai mudar. Tô gravado. Mamadas. Cadê? Tem troll? Vamos ver. Mamã, mamã. Tem troll. Que susto. Hoje tá só a galera que tem saudade do Dobby, né, mano? Tá. Pode juntar pra tentar achar mais cedo, mano. Tá? Gado da sorte ou peixe voador. Vamos lá. Hoje eu dou sorte. Alguns... Alguns be... Bezinhos. Alguns bebezinhos vão dizer... Isso. Dê o like, boa. Dá o like na live aí, ó. Dá o like no vídeo também. Em Deus. Mas... Esse Lobby é... A culpa é do Rangel. Já deixa dicas de lobby e desafios com os pets novos também aí, mano. Vamos fazer uns desafios aí com a rapaziada. Certo? Meme não veio. Dá o like na live e doa em 5 reais. Doa... Doa no meu LivePix aí, mano. Pra eu poder pagar o... Ah... O SAP Plus. 10 reais pra eu pagar o SAP Plus. Posso considerar aquele pássaro azul com pé de milho? É... Ele bufa... Ah, bota aqui. É, bufa... O peste que se alimentou, né? Mas... Bota tudo que ajuda a build do milho, mano. Não acredito. O Alan gravando o SAP. Fala... M.M. Spencer. Já mamei alguém aqui, Jó. Toma de Fred. Mamou. Mamou-lhe. É... Uh... Nossa, mano. Que fominha, mané. A atividade antes que os outros bichinhos da mesma ação. Que fominha, mané. Vale a pena aumentar o valor de venda, não, né? Difícil vender, sim. Ó a poção do amor. Já vou botar já, mané. Se bem que eu não sei se bota no peixe voador. Acho que é no peixe voador que bota mesmo, né? Se não for, mamei já. Vou entrar na maçã. Por que não? Quem conseguiu já, peixe voador? Enforço errado, pego um lugar da sorte. Dennis, pego um lugar da sorte. Leandro. Coque? Que isso? Coque YouTube? Não, mané. Carinha também. O The Dusk. Ok. Pouca gente conseguiu, hein? Não vou botar coelho porque o coelho é cringe. É, coelho e o coelho na vida de domínio fica cringe, né? O bicho fica com 50 de vida rapidão. Eu tenho que ver depois qual é o outro lobby que o Ryan tinha falado. Deixa eu ver. Acho que tava aqui no log. Ah, ele tinha falado aqui. O desafio pode ser Sovaliette e Amonite. Faz sentido, Ryan? Amonite, será como ele fala? Boa noite pra batata, mano. Salve pra minha esposa Jéssica. Fala que nem isso. Salve pra sua esposa, mano. Foi mal. Só devia mensagem agora, velho. Nossa, que roubado esse bicho. Meu amigo. Acho que nem vai dar a pena botar gato da sorte, então. Começou, hein, rapaziada? Mas hoje é ataque, né? Começou, hein, rapaziada? Nossa! Essa é a rama. Essa é a rama, né? Que isso, calma aqui, vinha devagar, bebê. Não veio nada. Live de Samp. Fala, Luiz de Moçambique, tudo bom, bebê? Quem que tá me zicando? Ah, ficou atrás randando aí na última. O Dev viu e tirou o seu... Tirou a chance de encontrar os pets, filho. Mamouli. Conhece o Mamouli? Ah, peguei dois gatos. Então você é o gaturo, então. Gaturo-sensei. Peguei dois gatos. É, a Mustache tá só zoando no chat, né? Como é que tá a Mustache aqui? Mustache memes. Fica zoando o Rain aqui, ó. Vazio, filho. Mamadas. Desculpa, Rain. Tô te zicando. Rain foi de NER. Tem um amonite nesse lobby. Olha o que ele faz. Tia 6. Amonite? Ah, tá. Nossa, foi certo em cima dele. Transforma o amigo mais à frente em um polvo mímico de nível 1 com XP para cada segunda utilização. O que faz o polvo mímico? Ah, tá. Pode atacar quase dano no inimigo com mais vida. Ah, pode ser esse lobby aí do Yeti, então, e o Amonite. Nossa! Esse lobby vai ser meio nojento, hein, mano? Acho que o bagulho ia ter um gatinho só, né? Ahn... Deixa o amigo logo à frente do outro lado. Cadê? Eu preciso do gatinho ainda, né, viado? Deixa eu tragar o radar aqui que eu sou o Rain Shadow do rapaziada ainda, né, velho? Mas por enquanto eu não vou perder, não. Por enquanto eu não vou perder, mano. Só que eu acho que o gatinho ganha bem mais stats, né, do que o peixe da sorte. Talvez quatro... Tem que ter espaço pra poder invocar isso aqui, não tem? Três peixes da sorte e um gato? Será que é calca? Mais vazio que o meu bolso. O meu desafio... Gato da Gold. Hum... Verdade, né, mano? O bagulho é o Gold do gato, né, velho? Batão, me dá um desses peixes aí. Ah, bebezinho. É só rolar com fé, né, né, hein? Tá chamando o gato? Tá rolando chamando... Tem que chamar, bebezinho, não é F, mano. Acho que o gato vem assim, ó. Peixe e gato? Peixe e bola e gato? Próximo lobby só vale peixe e bola e gato. Aí eu vou te mostrar daqui a pouco. O fish, o ball e o cat. Não botei o diabo. Putz. Ah, não dá nem pra roubar, né, mano? A gente bota o diabo depois no lobby do... Do Yeti e da Monite. E também o porquinho da Guiné, né? Aperta a ponta aí, rapaziada. Olha a boca, mustache. Mas é verdade, rapaziada. Aperta o pronto, mano. Aperta o pronto que vai mais rápido o lobby, velho. De novo, porque se eu pedi da batatão... Ah, o que será, né, mano? É porque na vida real eu sou um kiwi. De novo, uma vez o benefício do amigo mais à frente. Do inimigo mais à frente, né? Ah, dá pra tirar a poção do amor dos bichos, hein? Mais ou menos, na verdade. É, tá. Deixa eu ver se eu acho o gato aqui. Ma-ma-das-in-de-és. Ma-ma-das-in-de-és. Ah, o gatinho veio! Da-a-as. O meu desafio é mamar o gatinho. Não é onde atacar. Funga, não. E se eu fungar? Só vem gato pra mim. Funga! Kiwi? Peludo por fora e frutinho por dentro? Agora melancia verde por fora e vermelha por dentro. Por fora, por fora patriota, por dentro com um nisto. Sempre um bebezinho. Dá pronta aí, rapaziada. Pelanciona é vermelha. Pelanciona é vermelha. É, eu me pergunto se todo dia o Daniel aparece. Cadê a moderação? Onde está a moderação? Palha-show. Estou vendo esse limite de level aqui, né, mano? Beleza. Palha-show está cheio de peixe também, desgraçado. Melancia o que é então? Amarela? A Hanishad é... Você sabe, né, mano? Sabe que o Hanishad não bate bem na cabeça, né? Tá, então o gatinho vai ficar level 3. Não é isso? E aí ele vai me dar 2 de ouro mais 4 de ouro. Vou ficar com 6 de ouro todo turno, é isso? Eita! Roladinha a fundo. Só vou até o 30, hein, mano? Quem que tá roubado aqui também? Enfoque errado? Vai conseguir 5 viras também, né? Enfoque errado tá fazendo mais ouro que eu ainda. Tá fazendo 12 de ouro todo turno. Isso aqui provavelmente no longo prazo é melhor, né? Cadê o cancelar fim de turno? Será que esse que é botar o cancelar fim de turno fez besteira? Vai perder o gato. Perder o gato, mano. Vou é ganhar o gato, filho. Tem o que é pra bufar aqui? Sushi e pizza? Hum, que totoso, hein? Eu fiz merda e você também. Qual foi a merda que eu fiz? Ah, botei o gato na frente? Ah, o meu desafio. Droga. Acho que vai invocar primeiro esse aqui, né? Que tem mais ataque. E aí o gato vai pular, né? Droga. Mamadazinho de 10. Mas tudo bem, eu tô com 5 vidas ainda. Eu tenho fé, mano. Faltou um bebezinho ainda pronto, né? Normal. É, o gatinho foi embora. Ah, pelo menos o gatinho dele... Ah, mas ele com 5 gatinhos ainda. Nice. Essa vida vai fazer falta pra ele no futuro. Tá, eu acho que pra eu ajeitar isso aqui é só juntando mesmo aqui, né? Que eu botei comida desse bebê. Quer dizer, eu posso tentar tirar comida dele, na verdade. Acho que vale a pena. Mas... É bom invocar dois bichos, então acho que é melhor fazer assim, por enquanto. Piru. Pirugugulu. O cachorro mal tem algum brinquedo útil? Essa mão está horrível, vou trocar depois. Benefícios e benefícios. Invoca o Supremo. Ah, o Supremo. Ah, não, a gente passa vazia à frente, né? Não é só quando acaba, não. Vou mamar duas de vida já. O meu desafio é mamar sozinho. Tem. Não tem tartaruga, não. Tem algum pet burra pilar aqui? Peixe bolha, não é só? Linguado? Deixa eu dizer, o lobby só vale linguado. Hum... Transforma... Come dois comidinhos. Transforma e concede uma experiência a dois amiguinhos de posição. O sovale linguado? Eita. E o peixe beta? Bufar a Pandora. Pandora agora, o efeito e o malefício são X1, X2, X3. Ah, é? Dica. Foca em fazer o peixe level 3 e fica com dois gatos com poção. O peixe atrás fica bufando o peixe. Pera, deixa eu ver essa batalha aqui. Piru tá cheio de gatinho também, mané. Ah... Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Ih, Kildo morreu. Adiós, Kildo. É... Foca em fazer o peixe level 3 e fica com dois gatos com poção. E um peixe atrás e fica bufando o peixe. Quando o peixe ficar level 3, bufa todos os pets. Ah... O cãozinho ainda tem aquele negócio ainda? Ah, papo higiênico. Nice. Quero só tirar a vida da rapaziada. Eu quero terminar essa aqui antes da... Antes de chegar no turno 30. Pode ser, rapaziada? Pode ser ou não? Baguei o peixe primeiro, né, nível alto. É, o gatinho nível alto não faz muita diferença, né? É... Ó, a batata. A batata... Deixa eu ver se ajuda o papo higiênico. Talvez o papo higiênico não ajude não, na verdade. Antes da... Antes da meia-noite nós termina. Coloca som de treco do descense pra lembrar. É porque as boas do sap, batatão. Cê gosta, né? Como fácil pra jogar? Puta, tinha uma exclamação coma e não tem mais, né, velho? Acho que tem que ir lá na... Sei lá, velho. Basicamente é multiplayer, como é que é, bora? Casual, jogar com amigos e entrar, não é isso? Aí digita o nome da sala. Mas agora não dá pra entrar, né? Calma a vida, hein? Ah... É, eu ter bufado os berbezinhos no começo ajudou demais aqui. Foco. Foco ou foque? Pra quem tá fraco, é recuperar peeling o peixe caixa amarela. Peixe caixa amarela? Knockout. Faz com que eu ataque a vida de um bichinho com mais vida de qualquer equipe se torne iguais a 20. Ah? Pessoal, meu desafio é andar sozinho aqui. Agora eu quero pilar esse bebê, mano. Sou louco porque ele pilar esse bebê? Algo tão doce. Mais três, ataca, mais dois de vida. Uh! Agora eu quero pilar esse neném, pô. Pinta roxo rosado? Ativa fim de turno em um amigo aleatório de grau 12 ou inferior. Ah! Dá pra fazer o lobby do pinta roxo, mané. Tem vários lobbizão pra fazer, mané. Você abriu um tweet? Não, não. Só no... Só aqui no YouTube. O GIA. Os desafios vão ser só no YouTube, rapaziada, então. Mas não tem horário fixo, não, velho. Mas geralmente vai ser de noite. É... Não sei. Acho que não vai ser todo dia, não. Vamos ver. Acho que não. Talvez umas três vezes na semana. Vamos ver. Vamos ver, mano. Congelou tudo. Ah, eu sou assim. Me lasquei. Certo. É a vida e o ataque pra 20. De qual pet? O de trás? 26, 24. Meu Deus, o coque tá gigante. Que isso, mané? O coque tá grande, hein? Cheguei no limite natural da build. Como está batatão? Faz tempo que eu estava acompanhando a live e depois comecei a trabalhar. Aê, bebê. Toma aí, bebê. Toma aí, neném. Toma aí, bebezinho. Como é que eu vou dizer? Toma aí, neném. Mais pra lá do que pra cá. Vamos ver isso aqui, mano. O que acontece? Ah! Ok. Ok. Eu preciso de um peixe level 3. Eu preciso de mais um gato, né, viado? Eu tô com pouco pet aqui, né? Eu tô com pouco pet. Deixa eu procurar o gato logo. O Rain não botou o peixe daibo? Vai ser difícil encontrar, mano. O coque tá enorme. Mas aí, exceta. Se estiver mais forte, você perde status. Não, entendi, entendi, entendi. Não é bom? É bom isso aqui pra se recuperar em lobby, mano. Faz com que ataque vem do bichinho com mais vida de qualquer equipe. De qualquer equipe? Mas por que tá qualquer equipe? É a tradução que tá zoada isso aqui? Parece que muda de todo mundo do lobby, né, mano? Quando fala com qualquer equipe. Minha que ele vem. Bebezinho usando minhas palavras contra mim, né, mano? Desgraçado. Nossa, ficou com um de vida aqui, ó. Ih, mas eu ganhei, né? Ih, carinha foi de F. Mamadas em T-R-S. O que aconteceu com o batalho 3D? Xiii. Ai, bebezinho. Se você soubesse neném, neném. Cogumelo, vale a pena? Vale a pena quando a mulher é pequena, né? Pirulhinha. Pirulhinha. Mais um peixal, né? Se eu botar um peixal, eu perco... Perco espaço, né? Tem que ser outro gato com poção e eu tiro a poção desse peixe, não é isso, mano? Pô, acabei de falar que eu perco espaço. Tem que juntar, não tem jeito. Mas... Ah, outro gatinho. Tá. Aí eu vou precisar da poção ainda, né? Mas enfim. Aqui se faz, aqui se paga. Como é que tá, rapaziada? Vamos ver, mano. Coque 28, 26. Coque tá grande, hein? 21, 25, 26, 28. Dois gatinhos também. 22, 25. 26, 25, mané? Com três peixão? Três peixão é too much pra um gato só, né? É, rapaziada. Lançaram cogumelo no gato, viado. Pô, cogumelo no gato é bom, na verdade, também, né? Quer dizer, faz sentido também cogumelo no gato. Ahn... Nice. Coque passou do coque do batatão. É porque ele é feito pra transformar o peixe inimigo em 20, 20. Mas funciona no seu time também. Então tem que tomar cuidado. Ah, entendi. Agora, quando fala qualquer time, né? Entendi, entendi, pô. Tá. Deixa eu ver se eu... Pô, ó. Tem que achar a poção do amor. Pô, assim eu perco... Né? Assim eu vou... Assim não vai dar, certo, né? Só se eu juntar aqui... Mas aí não vai fazer muito sentido, né? É, eu vou perder de qualquer jeito, então eu só espero mesmo, viado. Procuro a poção do amor aqui ainda. Né? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Vou perder, eu acho, isso aqui. Dependendo de quem eu pegar, eu vou perder. Bati no Ryan, tô feliz. Dei muita dança em partida. Então eu ia perder agora. Só veio o patch no 5 pra mim. É, esse é o problema dos live, né, mano? Quando eu venho o patch cedo, filhão. Tô jogando o Play King enquanto eu vejo tua live. Muito bom. Boa, querido, ó. Obrigado pela moral, mano. É todas as equipes que funcionam em batalha, então pode pôr o inimigo. Entendi, entendi, mano. Três gatão? Três big pussy? Que isso, vizinho? O problema é que eu não vou ter o dinheiro aqui, né? Pra tacar com medo é bom demais também. Ah, não, mas não tem... Ah... Puta, quase ganhei ainda. Droga, mano. Tá. Não ganhar o dinheiro aqui. Acho que eu vou ter que botar a batata aqui só pra, né? Só pra tirar a poção do amor por enquanto, né? Até eu achar outra. Outro gatinho. Então três gatos é cacau, mano? Ou... Hum... Não sabe o que eu não sei, mané? Não sabe o que eu não sei, mané? Mas seria bom arrumar aqui de 20 e 20 agora, né? Azar, insano, fui de F. Tira esse peixe com pipoca depois e deixa dois gatos com poção. Dois gatos com poção e um peixe só? Tô bem, graças a Deus. Cadê o birulhinha? Birulhinha recuperou? Hum... Não sou três gatão. É, acho que um com poção e dois com cogumelo faz mais sentido mesmo, viado. Trinta e três trinta essa desgraça aqui, né? Nossa, eu comecei bem, mas deu uma desandada aqui, mané, pra mim. Acho que eu bufei o pet errado, eu acho, mano. Eu bufei o pet errado. É, bufei o pet errado, mané. Birulhinha usou a cabeça, finalmente, né, mano? Birulhinha maldito. Birulhinha, desgraçado, né, mano? É, eu vou focar no... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, veio o poção do amor. Ah, mas era melhor o cogumelo, né? Não posso botar por enquanto. Só que eu vou ter que tirar um pet aqui. A não ser que venha um cugu. Quantos te pagaram pra jogar sap? Que bem desse aqui. Eu não sei se eu tô mais... Eu acho que eu não tô mais forte assim, não, mané. Sei lá. Esse aqui é muito lento ser buff aqui, né? Precisa que as peste do 20-20 mesmo. Ah, não, mas o peste do 20-20 é o bicho que tem mais vida, né? Então eu vou perder stats. Não dá pra fazer isso, né, do jeito que eu quero. Eu bicho com mais vida de qualquer equipe. Tem que bufar na raça mesmo. Desandou, mané. Comecei bem a build, mas deu aquela leve desandada agora. Deu uma leve desandada agora, mano. É. Um de vidas, né? Você jogou fora. Amor que eu te dei. O que é? O sonho que sonhei. Ai, pinta roxo. Me salva, pinta roxo. Me salva, pinta roxo. Você jogou fora. Galinha Brama? Acho que vai ser o lobby da Galinha Brama, mano. Nocaut, mais um, mais um de vida permanente aos três amigos que causaram dano nessa batalha. Dá pra fazer um? Só vale a Galinha Brama? É, rapaziada. Acho que pra mim aqui é fim agora, mano. Só tem os tryhard. Mamei, mas pelo menos me diverti. Pior que o coque e o... É, mano. O coque e o The Dusk aqui, ó. 50 e 50 já, viado. Que isso? O cara compra o sushi, mas não compra o polvo que é mais barato. Ô, bebezinho, tá me julgando, é, mano? Tá julgando, é, mano? Nossa, mas essa horda aqui me ferrou. Ah, mas eu perdi de qualquer jeito. Perdi pro clone ainda, viado. Bom, o bom é que com o sistema de assistir agora, mano, é vídeo garantido, né? Desde que eu não mame no turno 5, igual a Birulhinha. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos assistir o coque. O coque tá forte, filho. Vocês querem assistir alguém mais fraco? Galinha Brama pra build sniper. Ah, é? Só vale galinha, Brama e mosquito? Vamos ver o Pedro Birulhinha jogar a jogada dele. Cadê o Birulhinha? Vamos ver o Birulhinha também, amizada. Birulhinha, amizada. Finalmente, eu tô em casa falando Johnny, velho. Birulhinha, triple cat, filhão. Só vou até o... Só vou até o 30, hein, mano? Esse lobby aqui tá a cara do... Tá a cara do empate full, mané. O Birulhinha jogou bem, o Birulhinha usou a cabeça. Birulhinha quase... Quase dois, dois, cinco e cinquenta. Quem vocês acham que vão ganhar aqui, mano? Cadê? Faz o palpite. No YouTube não tem, né? Faz o palpite, moderação. Qual cabeça? Essa é a questão. Esse Birulhinha tá muito fishcat, que bom cat, hein, mano? Como é que é? Cat, fishcat, hein, mano? Não tô entendendo, bebê. The Dusk, The Dusk tá forte. Esse cinquenta, cinquenta, hein? Nossa, mas o peixe do Birulhinha tá muito forte agora. Vou tirar, mané. The Dusk, o Jeff. Tá lá, é só no YouTube? Só no YouTube, o Paulo Klein. Eu vou concentrar todos os... TryHardSap nesse canal aqui, mano. Pra, rapaz, não ficar enchendo meu saco depois dos outros canais. O canal de Rogue Memes. Tá ligado? Gênio. Ideia genial, mané. Eu pensei em transformar isso aqui em canal de sap e jogo mobile. Mas, por enquanto, só botei em prática o jogo sap mesmo. Podia jogar uns mobilezão nesse canal aqui? Ou vocês acham que é meme? Ó, Lobby, esse aqui é o Sobade. Peixe voador e gato da sorte, bebê. Deu com no Twitch? Ou só porque sim? Só porque sim. É só porque é nicho mesmo, sabe? Eu acho que o Super Autopad tem um próprio nicho. E o Roguelikes é outro nicho. Apesar de que, assim... Não necessariamente uma pessoa que gosta de um não gosta do outro, né? Joga Gartic. Podia fazer um canal de jogar com os viewers. Hum, canal de jogar com os viewers. Boa ideia. Tá jogando? Tô assistindo. Eu perdi, mané. Cheguei no turno 17 só. Tem que jogar Idol. Ah, dá pra jogar Idol quando eu jogo sap aqui, né, mano? Assistindo. Biruinha versus coque, hein, mano? Será que o Biruinha vai tancar o coque? Caraca, a Biruinha tá forte, hein, viado? O bebezinho tá morrendo, mané. O Nath Shopper Horro fica quietinho na areia, filhão. Olha lá. O ossuro da granja. O Biruinha tá atrasadando, hein, mané? Pirou o mamute. O Bydor que faz dinheiro na vida real, bebê. Até parece que os bebezinhos minimizados que pedem sap vão parar de pedir todos os canais. É porque virou meme, né, mano? Mas diminuiu bastante, sinceramente? Traz Boomslingers. É um jogo free pra celular, mas na Steam é pago. Tipo Worms com cartazinho 1x1. Boomslingers? Acho que eu tô ligado nesse jogo, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui no celular. Boomslingers. Videogame. Bombe Saga. Biluninha versus... Nerd sobre rodas. 50 e 50, né? Nossa, eu vou com o Supremo. Não sei se vai ajudar. Esse peixe do Biluninha aqui, forte atrás, é o que tá carregando ele, mano. Pensa num peixão. Nerd sobre rodas foi de F, mano. Biluninha versus 2, hein, mano? Boonsling. Ah, nossa, mas esse Boonsling aqui... Parece ser meu meme, não é não, viado? Foi Pog? Sei lá, hein? Sei não, hein, mano? Nerd fez os gatos 3, fez errado. Xiiiih! Supremo, mas é trabalho que ajuda. Valeu, Batata. Esposa chamando. Vai lá, vai lá, Daniel. Era legal os jogos fora do Padrão Live. Colocar algo com Minecraft, sei lá. Ah, por enquanto vamos manter o sapizão, mano. Manter o sapizão. Tá ligado. Tem algum outro jogo... Às vezes tem algum outro jogo que dá pra jogar com os inscritos também? Desafio? Não sei. A gente pode pesquisar algum, né? Que dá pra fazer desafio em outros jogos. Mas... Tem que ser jogo legal também, de qualquer jeito, né? Vou sair aqui, Batata. Vou ficar assistindo. Esqueci que tenho que ir trabalhar. Eu vou lá, Alexandre. Obrigado por ter assistido, mano. Tamo junto. A gente tá vivo? Acho que o Raim mamou. Vou assinar como se fosse um super campeão mundial. É o Birolinha com o Daniel SB, mané. É gato contra gato. É cat contra cat, vilão. Ó, 49,50. Será que vai mamar o Birolabe agora? Não, né? Daniel BS18 foi de F. Pedro Birolinha. Grande campeão. Foque Pedro Birolinha, mano. Os imprestáveis murchos. É isso. Salve, zumbi. Paz, gente, do outro vídeo. Muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá um like e já comenta o próximo desafio aí, mano. Pedro Birolambi. Até logo.